O Superior Tribunal de Justiça decidiu que uma empresa fabricante de tintas vai indenizar arquiteto por uso de imagem de casa em latas de tinta. Alberto é arquiteto há mais de 25 anos. Ele conta que, assim como a música e a literatura, a arquitetura é uma arte e também é protegida pela Lei do Direito Autoral de 1998. A legislação protege tanto o criador quanto o proprietário dessa obra, que no caso também não pode ver a sua obra reproduzida sem autorização, repetida sem autorização ou utilizada sem que ele tenha conhecimento, já que ele detém o que nós chamamos de direitos patrimoniais sobre a obra. O que o arquiteto detém, qualquer criador detém, é o direito moral que é ligado à criação, à concepção e ao usufruto dos benefícios que isso traz. A legislação garante que os projetos, esboços e obras plásticas de engenheiros, topógrafos, paisagistas e arquitetos pertençam aos autores. Mesmo que o criador venda a obra, qualquer comercialização ou uso de imagem deve ser previamente autorizada. Recentemente, os ministros da terceira turma do STJ condenaram uma empresa fabricante de tintas a pagar mais de 30 mil reais em indenização a um arquiteto. A empresa utilizou, sem autorização do autor do projeto, a imagem de uma casa em latas de tinta e materiais publicitários. Mesmo a fabricante tendo alegado que teve a permissão do dono do imóvel para utilizar a imagem, os ministros entenderam que o arquiteto que projetou a casa foi prejudicado. Para o relator do caso, o ministro Marco Aurélio Belize, a criação intelectual guarda em si aspectos da personalidade do criador. Por isso, utilizar uma obra sem atribuir crédito autoral representa uma violação de um direito da personalidade do autor. Este advogado explica que a lei prevê proteção às obras, mesmo que elas não estejam registradas. A própria lei prevê essa questão do arquivamento das suas composições, de textos, poemas, literaturas. Então, assim, até mesmo meios públicos. Por exemplo, a questão de um livro pode ser publicado e até lá você tem todo um processo para demonstrar. Mas se caso não houver o arquivamento, você demonstrando meios materiais de que a prova realmente nasceu com você, então você tem meios para brigar no poder judiciário.